O meu nome é José Ruivo e eu sou o fundador da Nucite e Ecologia Urbana. Eu estava a trabalhar num projeto interior com um grupo de amigos e no sítio onde nós trabalhávamos tínhamos um pátio em que nós a certa altura resolvemos começar a ter uma pequena horta numas caixas de madeira feitas com paletes. Nós começamos a melhorar o sistema que tínhamos para não termos tanto trabalho diariamente com a questão da rega e a verdade é que o resultado final foi um resultado interessante e resolvemos criar uma empresa que se dedica a criar ou a pensar em equipamentos que estejam pensados para uma utilização urbana, ou seja, adequado ao espaço que as pessoas têm em casa, que às vezes é uma pequena varanda ou um terraço, para uma pessoa que tem pouco tempo para tratar da horta e muitas vezes não sabe muito bem como manter a sua horta. É um projeto inovador porque basicamente nós conseguimos conciliar dois aspectos da horta, que é a questão da rega e da fertilização num só produto. Nós criamos um sistema de subirrigação que consiste num reservatório de água que fica por baixo da zona de cultivo, que permite abastecer esse depósito e por capilaridade nós conseguimos abastecer as plantas de água, nós conseguimos com esse sistema ter uma autonomia que vai entre três a quatro semanas sem termos de regar. E depois completamos esse mesmo sistema com um compostor de escala doméstica que permite que o utilizador faça a reciclagem do lixo orgânico de sua casa, transformando esses mesmos resíduos em nutrientes para as plantas. E nós vemos este projeto evoluir na medida em que com os equipamentos certos e com as soluções adequadas, as pessoas podem vir a utilizar esses espaços, a voltar a ter aquilo que eram os logradores de antigamente que as cidades tinham, que as pessoas ainda iam tendo um pequeno jardim e cultivando um pouco de seus alimentos, voltar a ter esses espaços, mas desta vez nas coberturas dos prédios, nos terraços, nas suas varandas.